Uma questão que ele perguntava era se, é claro, as responsabilidades de todos, os responsáveis estão definidos, falemos do diretor de segurança, do porto de segurança, se isso é perfeitamente claro no atual quadro em Portugal. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me foi formulado, estou aqui com muito gosto e sempre que me é solicitado, tenho todo o prazer em estar presente neste tipo de fórum. Relativamente à questão que me colocou, eu, de alguma forma, podia começar por responder que tenho inveja do meu antecessor, ou seja, tem uma legislação perfeitamente estabelecida, também as características e as diferenças das tipologias das empresas que estamos a falar são diferentes, mas a verdade é que, digamos que no desporto ou no futebol, se quisermos mais, embora na qualidade de que eu estou com a diretor de segurança do Benfica, temos muito mais do que de futebol e outro tipo de eventos, muitos deles com muitas necessidades de segurança, mas de alguma forma estamos um pouco ainda a palpar terreno. Desde que eu cheguei, portanto, eu estou neste momento nas funções atuais há oito anos, inicialmente a função que fui ocupar era eu sózinho na área da segurança, e depois, para o latinamento, também, mediante muito trabalho feito individualmente, e depois também descobrindo outras valências e até pequeninária, formação inicial não tinha tanto a ver com segurança privada e com este tipo de enquadramento, tive que ganhar novas capacidades, novas competências e, a partir daí, fui desenvolvendo também trabalho em equipa. Sempre, fazendo ver à administração, que havia necessidade de cada vez mais segurança e dar uma resposta cabal. Para aqueles que, pode haver alunos na plateia e possam não saber, o estado do Benfica tem uma capacidade, uma notação de 65 mil pessoas e, portanto, não é fácil fazer essa gestão e ser o responsável máximo pela segurança em qualquer tipo de evento desportivo que ali se realize. Falou também que há, de quando em quando, alguns eventos que não são meramente desportivos, não é muito o caso do Benfica, uma vez que temos por norma, desde a inauguração, só uma vez é que se fez lá um espetáculo fora, fora do âmbito desportivo, mas, de qualquer forma, desde que seja lá realizado, tudo que tem a ver com o safety e security do evento, acaba por ser muito similar aos padrões que nós temos padronizados, vai, e em curso. Bom, dizer, percebi, da primeira, do meu colega de painel, que muitos dos hotéis, ou a maior parte deles, não têm sequer segurança e, de alguma maneira, portanto, aqui também se percebe que não há muita necessidade de atuação de segurança para esses efeitos, até porque o enquadramento para a dimensão não o justificaria. De qualquer forma, por exemplo, nos clubes desportivos em Portugal, também não há necessidade, eu poderia não ter qualquer tipo de competência na área de segurança, e isto é que é grave e caricato. Mas como sou pessoa responsável, como o Benfica é um clube de bem, e, portanto, sempre me deu todas as competências e recursos para que pudesse melhorar, temos vindo, de facto, a fazer um percurso um pouco sozinhos, porque sabemos, eu neste momento tenho uma direcção de segurança, prevenção em segurança, em que temos 5 pessoas permanentes, e depois não temos serviços de alta proteção, porque também a isso não somos obrigados, mas também, se calhar, não se justificaria, porque temos aqui a singularidade de que temos eventos esportivos em que necessitamos de 500, 600 agentes de segurança privada, e depois, no dia seguinte, não precisamos tanto desses recursos, portanto, não faria muito sentido termos esses serviços incorporados internamente. Portanto, temos uma prestação de serviços de segurança privada contratados a uma empresa de segurança, como é óbvio, e, portanto, temos, no entanto, necessidades de medidas de alta proteção, e aqui é que reside, por vezes, a dificuldade de compatibilizar as pessoas. As medidas de alta proteção implicam planos de segurança internos, porque depois temos que ter coordenações a fazer, tanto em dia de jogo, que é, de facto, o dia de maior complexidade, como em dias de não jogo. E também, para terem uma ideia, em termos do complexo esportivo do Sporting de Jogo Benfica, temos diariamente, hoje, por exemplo, 5, 6 mil pessoas a acederem diariamente ao estádio. Ao estádio e complexo esportivo, leia-se. Nesse complexo esportivo temos o estádio, propriamente, temos entre 300 e 400 pessoas, colaboradores permanentes, lá a trabalhar, em várias áreas, portanto, o estádio tem uma utilização também na área administrativa, para além do dia de jogo. Temos dois restaurantes, temos um ginásio esportivo com muitos utentes, temos um museu, temos dois pavões gimnasio esportivos, perdão, um complexo de piscinas, portanto, temos aqui uma diversidade de acessos todos os dias e que implicam necessários coordenações de segurança. Temos um parque de estacionamento na ordem dos 2 mil pessoas e, portanto, temos que fazer essa gestão. Então, se a pessoa que estiver como responsável máximo da segurança não tiver qualquer tipo de competências nessa área, que é aquilo que a lei permite que aconteça, efetivamente as coisas podem tornar-se mais complexas. Portanto, dizia eu, não temos necessidade, porque não temos serviços de autoprotecção, não somos, o nosso complexo comercial não atinge a área a partir da qual é necessário ter um diretor de segurança. E, portanto, a lei específica do futebol, da lei contra o regime jurídico contra a violência e no desporto, também não implica que a pessoa responsável, permanentemente pela segurança, tenha competências na área. Há aqui, de facto, penso eu, algum vazio nessa matéria. Mas vou falar do caso do Benfica, como poderia falar do caso do Sporting, do Porto, nomeadamente, os clubes de topo em Portugal. Sabemos também que nem todos os recintos esportivos não são tão complexos, como com todo o equipamento, com toda a tecnologia que está inerente, também à gestão do próprio edifício, da instalação, seja ela na área da segurança, seja em termos de manutenções e tudo o resto. Obviamente, pergunta-se é se este tipo de estádio já não precisa. Eu diria, teria que haver aqui um ponto. Há pouco ainda os nossos colegas de Espanha falaram, portanto, um pouco das infraestruturas críticas, e os estádios em Portugal, nenhum deles é considerado uma infraestrutura crítica. Portanto, a pergunta é se não temos que passar por aqui. Mas pronto, basicamente, nós temos feito o nosso caminho, temos também, além do plano de segurança interno, que obviamente está aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, temos um programa de desfiguração automática externa, com 19 desfigurações automáticas, também segundo a lei específica. é obrigatório para este tipo de recintos, parece-me que se calhar nem todos os estádios têm isto a funcionar, teremos, digamos assim, um conjunto de obrigatoriedades que necessitavam ter, de facto, a figura do diretor de segurança na sua plenitude. Porque, como eu disse há pouco, também não estamos a repetir muito, mas basicamente, eu poderia ser, se o Presidente do Benfica quisesse, podia colocar neste momento um diretor de segurança nessa figura, a desempenhar essa função, sem ter qualquer tipo de valência na área da segurança, e isso é que me parece que seja grave. Não é o caso, e porque a administração sempre me deu todo o apoio, eu dependo diretamente do administrador executivo, está completamente ciente, temos, desde a inauguração de 2004, como compreendem, os equipamentos vão tendo o seu desgaste, há muitas tecnologias que vão melhorando, e portanto temos vindo a incrementar, a nível do CCTV, já reformulamos completamente, temos, em termos de bloqueios e desbloqueios dos graduões, etc., temos vindo, paulatinamente, e vamos agora atacar a parte da segurança contra incêndio, também para substituir tudo o que tem a ver com essa área. Mas, porque de facto, a administração é sensível, percebe que o interesse dos espectadores, dos sócios, dos alertos, passa por ter condições de segurança depois de visitar o estádio, e nessa medida tem tido todo o apoio, como não podia deixar de ser. De qualquer forma, a pergunta inicial que me formulou, tinha a ver com a necessidade de distinçar aqui a questão, porque existem três figuras para quem está menos enquadrado com a questão do futebol, ou com os esportivos, ou com a segurança na área do desporto, existe a figura de diretor de segurança, o ponto de contato para a segurança, e também o plenador de segurança de recintos esportivos. Na área, naquilo que remete para a lei 34 de 2013, que é aquilo que estamos aqui a falar, porque tem três anos de vida, e está-se a querer dar imputos, para que possa ser melhorada quando for revista, existe a figura de diretor de segurança, e como eu disse há pouco, não tem nada a ver com os recintos esportivos. Portanto, parece-me que devia haver aqui essa cautela, nomeadamente associada às capacidades dos estádios. depois, apesar de, comumente, me tratarem com o direito de segurança do Benfica, a verdade é que, pela lei, essa não devia ser a designação. Foi criada, quando foi da revisão, da revisão da lei 52 de 2013, que é o regime jurídico que combate a violência no desporto, porque na lei 34 de 2013, a lei de segurança privada, não tem qualquer referência ao ponto de contato para a segurança, foi estabelecido a função, portanto, do ponto de contato para a segurança, alusivo a, como o responsável representante do máximo da segurança dentro dos clubes, no entanto, não obriga a que tenha qualquer tipo de formação, como eu falei há pouco, na área da segurança privada, na área do safety, do circuito e do que seja. E, portanto, parece-me a mim que há aqui uma lacuna, de alguma forma. Foi criado, depois, também, pela portaria de 324 de 2013, que define o conteúdo da formação deste coronavírus de segurança de recinos esportivos. Essa figura, no entanto, também me parece que existe alguma dificuldade de entendimento, não é por acaso que, em termos de quem fiscaliza, pretendia, por exemplo, na presente época, que o coronavírus de segurança de recinos esportivos passasse a ser incorporado dentro dos quadros dos clubes, a verdade é que a grande maioria dos clubes não tem essa pessoa colocada nos seus quadros. e, portanto, até porque esta função, este cargo de coronavírus de segurança de recinos esportivos, não é, à luz da lei de segurança privada, uma pessoa não é pessoal de segurança privada. E, portanto, quem é que acaba, no fundo, depois também tem a ver um pouco com a questão das funções que são atribuídas a este coronavírus de segurança de recinos esportivos, entre as quais desafiar diretamente os assistentes de recinos esportivos, ou seja, que é o vigilante especializado na área dos recinos esportivos, que também, sendo uma função, se este coronavírus tem que desfiar os ARDs, permita-me aqui a abreviatura, ele tem que pertencer a essa empresa. Como eu disse, no caso do Benfica, tem no contrato de prestação de serviços de segurança privada, em que se incluem os serviços de tiúrdo, automaticamente, o coronavírus de segurança privada, se tem que desfiar ARDs, mas, no meu ponto de vista, tem que pertencer a essa empresa. E, portanto, não será o ponto de contato para a segurança do Benfica, não pode ser, ou o diretor de segurança, ou aquilo que quisermos chamar, que é o coordenador de segurança de recinos esportivos. E, portanto, neste momento, aquilo que acontece é que temos uma lei e depois temos uma prática. Neste momento, há clubes, como o Benfica, que não sou eu, mas temos, no meu departamento, na minha direção, tem duas pessoas formadas com o curso de coronavírus de recinos esportivos, foram formadas aqui nesta casa, com a parceria com a ADSP, mas a maior parte dos clubes não têm ninguém formado nesta área específica. E, portanto, aquilo que eu entendo é que, quer o coronavírus de segurança de recinos esportivos pertença aos clubes ou pertença às empresas de segurança privada, o know-how é que é importante, é o conhecimento, é a formação. E, nesta medida, penso que quem desempenha nos clubes ou nas empresas de segurança privada, ambos devem ter esta formação. Então, podemos, então, concluir, dizendo que há necessidade, a nível da Lei 34-2013, ser complementado, se calhar, fazer um pouco, ao menos do que aconteceu em Espanha, tentar fazer uma legislação mais homogénea, mais concentrada e que comece, cada vez mais, a aplicar a segurança privada a outros setores, que, se calhar, deviam ser considerados infraestruturas críticas, mas a outros setores que têm a relevância para a sociedade.